Que bom poder perceber a imensa bênção que temos em nossas mãos, a vida. Muitas vezes temos dúvidas ao longo do nosso caminho, mas através de nossos erros e acertos aprendemos e crescemos. Temos oportunidade o tempo todo de exercitar nossos dons e através desse exercício podemos perceber a diferença entre o que é bom e o que não para nossas vidas. Sempre que procuramos fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, estamos utilizando nossos dons para o bem. Aprendi que todos nós temos a nossa luz e a nossa sombra e precisamos aprender a conviver bem com as duas. Sempre que se fala em sombra, costumamos imaginar algo ruim ou negativo. Claro que temos ainda muitas imperfeições, mas sombra é tudo aquilo que ainda não foi descoberto em nós, inclusive qualidades ainda não desenvolvidas. Precisamos aprender a nos conhecer melhor, olhar para dentro de nós e ver de que forma nossas atitudes refletem sentimentos. Esse é o caminho para nossa aceitação, em busca do auto-amor. Se aprendermos a nos conhecer, nos aceitar e nos amar como somos, vamos poder aceitar também nosso próximo sem julgamentos e estaremos assim nos abrindo para o amor incondicional e para a serenidade. Talvez tenhamos grandes dificuldades nesse processo, mas com certeza seremos felizes por ter encontrado um caminho de esperança e de amor.